Música 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 Aplausos 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 Ações de passes. E sempre, já não pode conhecer. E seguir. Passagem. O caso de ouvir. E também para o projeto de vida. O projeto de acertar em domingo. E as instituições. Alarrem novas. Contenções de outro homem. Bom, a gente da dor. Seu grande, por exemplo. Atenção. Matimos. Todos. E a proteção. Todos. E o que você está. E a gente está. Aplausos 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 Música 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 Música